gente boa tarde eu estou gravando esse vídeo só para mostrar as condições que está essa estrada que liga de para o povoado mata parte e são pedro aqui é a ladeira que próximo que os quiabas aqui está uma cratera muito grande aqui se vê um carro tem que parar para que não dá de passar os dois e nem moto essa semana passada mesmo aqui um rapaz caiu de moto aqui quebrou a perna porque viu um carro ele foi desviar e a barreira quebrou aí a moto caiu por cima da perna dele quebrou então se eu tô gravando a mostrando aqui a realidade porque eu viajo todos os dias eu passo aqui nesse nesse trecho então eu tô pedindo que o secretário de obra se o mal salmeda que mandasse vim arrumar menos pelo menos aqui é o pé dessa ladeira aqui é que a aproximando aqui na da pista aqui dos quiabas aqui tá um trecho muito ruim senhores vereadores vamos fiscalizar você for eleito pra isso pra isso pra fiscalizar eu acho que aqui dá se recuperar mesmo se não dá pra recuperar cem por cento mas menos esse trecho mais crítico venha aqui conferir venha conferir aqui se realmente se eu tô inventando eu tô falando a realidade o que tá acontecendo aqui então isso aí é o meu desabafo né espero que mande recuperar que esse trecho aqui na saladeira aqui do bar dos quiabas ou aqui dos quiabas aqui da saladeira que é para o São Pedro obrigado 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 obrigado